Bom dia, é um prazer e uma alegria participar desse grande evento com você, Alex, que é meu amigo e ativista nessa causa, a causa da inclusão. Eu gostaria de relatar, de trazer para vocês hoje um caso clínico. Como o Alex já falou, é o caso clínico de um paciente que eu atendi há algum tempo atrás e que muito bem se encaixa no título desse evento, Genético Não É Destino. E a gente vai perceber que a partir das intervenções que foram realizadas com uma equipe multidisciplinar, o quanto essa criança que nasceu com um prognóstico médico desanimador, com uma má formação congênita, que é a genesia do corpo caloso, ela conseguiu se desenvolver e adquirir as funções que já estavam prematuramente prejudicadas. Eu gostaria de compartilhar os meus slides com vocês. Eu gostaria da autorização aí para compartilhar os slides que eu coloquei em PowerPoint. Para que vocês possam acompanhar junto comigo. As intervenções. É possível compartilhar? Ótimo. Pronto. Vamos lá. Então, está tudo ok? Os slides estão aparecendo aí? Prontinho. Ótimo. Tudo pronto, então. Vamos lá. Bom. Nesse slide, nós temos uma foto, uma imagem do lado direito, de uma criança no set analítico, no set terapêutico, com a sua psicanalista. No caso, eu e o Pedrinho estamos aqui. O Pedro chegou para mim com dois anos e onze meses e com algumas funções bastante prejudicadas. E no decorrer da minha fala, eu quero apresentar para vocês alguns vídeos das intervenções realizadas que mostram o processo de desenvolvimento do Pedro nessa sua trajetória junto comigo, com intervenções a partir do referencial teórico da psicanálise, que é a minha prática clínica. Patrícia, rapidinho, só para a gente ter o acesso do teu rosto aí. A gente precisa que você coloque o teu slide no modo apresentação. Para ficar em tela cheia. Isso. Agora, vamos lá. Perfeito. Bom, criança, sujeito de desejo, que se permite aprender e ao mesmo tempo ensinar. Então, na psicanálise a gente diz que por mais que uma criança, ela tenha prejuízos, ela tenha dificuldade e ela esteja em sofrimento, seja ele psíquico, ela sabe do seu sofrimento e tem o desejo de se curar. Bom, dentro da psicanálise, nós temos uma outra perspectiva, nós estamos no avesso dos especialistas, porque a gente se interroga e se pergunta, o que está em jogo quando a gente trata uma criança? A gente recebe uma demanda dupla. Quando nós recebemos uma criança no consultório, essa criança, ela é trazida. Na maioria das vezes, os pais estão inquietos, com dificuldades e querem resolver aquilo que eles imaginam que é um prejuízo para a criança. Então, a gente tem a demanda dupla, a demanda dos pais e a demanda da própria criança. Por isso que a gente diz que a criança, ainda nesse processo de desenvolvimento, ela é muito mais falada do que falante, porque há sempre um outro, um sujeito que habita o seu lugar. E essa criança, ela é trazida ao consultório e atender a essa dupla demanda se torna um desafio da minha prática clínica, na clínica de crianças com comprometimento e com deficiência. Porque por mais que essa criança venha com prejuízos orgânicos, há uma dimensão subjetiva presente e isso precisa sim ser reconhecido e priorizado. Então, o que a gente percebe que atualmente, nos diagnósticos que se fazem com alguns especialistas da área FSI, da área da saúde psíquica, há uma tentativa de responder a uma demanda que é muito mais uma demanda social, que tenta obturar as faltas e camuflar as diferentes. Ou seja, nós vivemos dentro de uma sociedade que institui padrões, padrões de comportamento, padrões de normalidade, como a gente fala, entre aspas. E aí, a gente trata na clínica, quando chega uma criança com comprometimento no seu desenvolvimento e com uma deficiência, se trata especificamente ali das funções prejudicadas. Funções da fala, da psicomotricidade, da aprendizagem. E esquece que há um sujeito ali por trás daquele corpo indebilitado. Há um sujeito de desejo. Se esse sujeito é reconhecido, se esse sujeito é resgatado e possibilitado que ele reconheça o seu desejo, mesmo com e a partir de uma deficiência ou um comprometimento orgânico, essa criança vai ter um desenvolvimento muito melhor e para além do prognóstico esperado. Bom, mas aí o que eu digo da constituição do sujeito humano? O que é isso? Então, nesse slide, nós temos duas imagens do lado esquerdo, uma imagem de uma criança e uma imagem de um adulto, de uma mãe olhando para o infinito, mas ela estaria olhando para essa criança. Do outro lado, nós temos a imagem de um filhotinho zebra com a sua mãe, comendo o capim, e embaixo um animalzinho comendo uma banana. Ao centro eu tenho um cone, com dois círculos dentro desse cone, com as palavras significante e sigma. E logo abaixo desse cone, uma seta que nos indica que há uma dimensão psíquica estabelecida. Então, quando a gente fala de desenvolvimento infantil, a gente está falando do desenvolvimento orgânico, que tem a maturação, que tem suas fases, que tem o seu desenvolvimento, mas a gente fala de uma dimensão psíquica aí, que ela está se estruturando e se constituindo. Então, ela pode vir a se estruturar e se constituir com maior ou menor prejuízo para além do comprometimento orgânico já dessa criança. E na psicanálise, quando a gente fala que o sujeito se constitui, se estrutura a partir do olhar do outro, isso quer dizer que nós somos seres de linguagem, somos seres atravessados pela linguagem. E a nossa diferença em relação aos animais nessa dimensão psíquica e subjetiva é exatamente a partir dos significantes. O que é isso? A gente entra, através da linguagem, numa dimensão simbólica que faz com que essa criança se constitua enquanto pessoa, se estrutura enquanto sujeito, a partir do desejo de quem ocupa essa função de cuidador, de quem ocupa essa função de mãe, a função materna e a função paterna. Ou seja, essa criança, ela nasce ali, um pedaço de carne, como a gente costuma dizer, um corpinho que ele está a se desenvolvimento, mas tem, e é preciso que se priorize essa dimensão subjetiva que está se estruturando. Diferentemente dos animais, que eles têm signos, ou seja, o que é isso? Eles têm uma... eles vêm com uma carga genética e que eles vão responder a estímulos da alimentação, do sono, da reprodução, diferente de nós humanos. E é aí que está a riqueza de se perceber a diferença. Como foi dito em palestras anteriores, o que nos torna diferente é exatamente a nossa complexidade e a nossa diferença. Então, a dimensão subjetiva, a dimensão psíquica, é importante que eu fale para vocês para que vocês possam compreender o que eu vou apresentar no caso clínico do Pedrinho, que é uma criança que nasceu com comprometimento orgânico, o que se fez, a importância do trabalho psíquico aí para uma criança ainda tão pequena. E isso vai ser questionado. Mas vamos caminhar um pouco, porque lá na frente eu falo mais disso. Bom, e o que é, então, esse sujeito humano? Esse sujeito humano, ele, nós não nascemos sujeitos, nós nos tornamos sujeitos, nós nos tornamos pessoas. Ela é uma instância que ela não é inata, que um outro humano que está na linguagem escreve no nosso sistema nervoso central e regula as funções genéticas e psicológicas pelos recursos de significação através da linguagem. Através dessa significação, nós definimos a relação que nós temos com as pessoas e se estabelece, se regulam os afetos a partir dessas significações, ou seja, qual o sentido, qual o significado que eu dou para as pessoas e para mim mesmo, nesse mundo. E a partir disso, a gente toma decisões determinadas por uma rede inconsciente, que ela está permeada, recheada pelas significações, pelos afetos e pelas escolhas. Então, uma pessoa com deficiência, ela já vem no imaginário social impedida, simbolicamente, de escolher, de decidir, de se reconhecer enquanto um sujeito de desejo. E aí, entra a nossa prática clínica e a nossa possibilidade de fazer nascer uma subjetividade, muitas vezes, no deserto. Então, nesse slide, eu tenho a imagem de uma mulher seguindo um bebê recém-nascido, apresentando ele. E a câmera fotografa isso em um quarto, ainda na maternidade. Nesse slide, o que eu quero mostrar e pontuar? Sobre a constituição desse sujeito versus o desejo desses pais. Então, nós costumamos dizer na psicanálise, quando nasce uma criança? É no nascimento? No dia 30 de agosto de 2020? Não. Uma criança, ela já nasce com o desejo dos pais. E o que atravessa o desejo desses pais, quando eles gestam uma criança, quando eles vêm colocando uma criança ao mundo? Nenhum pai, nenhuma mãe, deseja que o seu filho venha com algum comprometimento, com alguma dificuldade, com alguns impedimentos, que vão impossibilitar que ele se desnual de uma maneira mais saudável e consiga se inserir na sociedade. Então, o desejo da família, o desejo dos pais, ele é fundamental nesse processo de constituição do sujeito. E eu costumo dizer que o sujeito se constitui a partir do outro, a partir desse outro, a partir de sua inscrição na linguagem, inscrição a se fazer no corpo pelo outro. São necessárias uma série de operações para que o sujeito nasce. Ou seja, nascer, vir ao mundo, nascer organicamente, não quer dizer que nasceu ali uma pessoa, que nasceu um sujeito. Todas essas operações que fazem com que nós nos constituamos enquanto sujeitos de linguagem, eles estão atrelados à linguagem e à cultura. Isto é, além do substrato orgânico, o bebê humano necessita de um outro que sustente uma imagem e ofereça a ele um lugar no universo da linguagem. Bom, vamos lá. Eu perdi um pouquinho aqui a minha conexão. Está tudo ok aí, Ale? Está tudo bem, tudo certo. Pode continuar. É, eu não estou conseguindo me ver mais na minha câmera. É porque você está compartilhando as suas apresentações, por isso você não está aparecendo. Certo. Certo. Bom, vamos lá. Está tudo ok. Eu coloquei os meus slides em modo apresentação. Está tudo certo ou não? Pronto, agora. Agora foi. Agora foi. Agora está ótimo. Então, vamos entrar no caso clínico. Eu coloquei o caso clínico, eu descrevi o caso clínico, Alex, para que o pessoal possa acompanhar melhor essa história do Pedro, que como você bem conhece, é uma história linda. É uma história de muitos ganhos e de conquistas. E é importante que eu diga para todos que estão nos ouvindo que eu tenho autorização da família, dos pais do Pedro, que são da área de saúde, são fisioterapeutas, e eles me autorizaram, desde o começo, a publicar, a falar em congressos, a fazer uma divulgação da história clínica do Pedro. Então, eles me autorizaram e nós vamos ver aqui alguns vídeos e algumas imagens. Bom, mas o que é a história, então, de um menino que nasceu com a genevia do corpo da luz? Pedro é um menino de dois anos e onze meses. Fui procurado por seus pais, Daniela e Ângelo, que são fisioterapeutas, durante o primeiro simpósio do projeto Mais Inclusão, que ocorreu aqui em Maceió, em agosto de 2014. Para atender o seu filho, que ao nascer, Pedro é de onze de janeiro de 2012, recebeu o diagnóstico de agenologia total do corpo caloso. Eu vou explicar lá na frente o que é a agenologia total do corpo caloso. Comecei a acompanhá-lo em dezembro de 2014, havendo período de interrupção. E nós retomamos de forma sistemática o atendimento em abril de 2015, com a frequência de duas vezes por semana. Dessa forma, tiveram início as intervenções clínicas, sob o aporte inferencial da psicanálise, a uma criança que nasceu com uma má formação congênica, que estava com um prognóstico médico desanimador, mas que, apesar disso, também contava com desejos dos pais em sua reabilitação. Com o comprometimento destes em uma exaustiva rotina de terapias, que foram e são extremamente necessárias, e a forte crença de que Pedro poderia se desenvolver de maneira mais autônoma, com mais ganhos em suas funções prejudicadas, ou seja, na função da fala, da psicomotricidade, da aprendizagem e da interação social. E, principalmente, que Pedro poderia ter uma infância e se desenvolver como qualquer outra criança. Desde o seu nascimento, Pedro contou com um trabalho de estimulação precoce, realizado por uma equipe multidisciplinar, com fonoaudiologia, fisioterapia e terapia ocupacional. Faltava trabalhar os aspectos psicológicos, aspectos esses fundamentais no processo de constituição do sujeito psíquico. Mas, acompanhamento psicológico a uma criança com a genevia do corpo caloso, do que estamos falando? Bom, o corpo caloso é uma parte do cérebro que ele é responsável por fazer a sinapse, ou a conexão entre o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito, e, a partir dessa conexão, nós possamos ter as funções todas de fala, de psicomotricidade e de aprendizagem. Pedro, simplesmente, nasceu sem esse órgão. Então, imagine o prognóstico de uma criança que nasceu sem esse órgão, no cérebro, que é o responsável pela conexão, que vai possibilitar e vai fazer com que essa criança tenha as funções todas realizadas. Então, imagine, qual era o prognóstico de Pedro? E aí, eu venho trazendo o histórico clínico e o desdobramento clínico do tratamento do Pedro. E qual foi esse desdobramento? O desdobramento foi que, a partir dessa intervenção precoce, com profissionais de diferentes áreas, como a Teó, como o Fono, trabalhou os aspectos sonatórios, trabalhou a sua fala, a Teó trabalhou as suas funções do dia a dia, como pegar um lápis, sentar na cadeira para aprender, amarrar o sapato, colocar o sapato, aprender a ir ao banheiro, a tirar as fraldas. Então, todas essas operações, todas essas intervenções, que a gente chama de intervenções operacionais, elas são importantes, mas a intervenção aí psicológica. E a dificuldade, muitas vezes, da família, mesmo sendo da área de saúde, em perceber que, mesmo o Pedro sendo uma criança tão pequena, havia um sujeito ali que precisava se estruturar para além desse comprometimento de orgânico. E aí, aqui nesse slide, eu trago a imagem, do lado esquerdo, de um homem sentado. E esse homem é o grande psicanalista, Alfredo Jerusalimski, que foi a pessoa que me inseriu na prática, na clínica de crianças com deficiência e comprometimento no desenvolvimento. Alfredo ainda hoje não é o supervisor. Alfredo é uma pessoa que eu admiro muito por todo o seu percurso na clínica de pessoas com deficiência, quando nem se falava ainda em inclusão. Isso há mais de 40 anos atrás. E Alfredo fala o seguinte, que atualmente, a compreensão das dificuldades do desenvolvimento infantil, alicerçada sobre o conhecimento psicanalítico, permitiu a abertura de um espaço que nunca mais terá puxado. O espaço do que se ignora no destino de uma criança, para além da doença que a afete, ou do limite que sua deficiência lhe traz. Ou seja, a genética realmente não é destino. Como já foi dito por outros profissionais especialistas na área, na primeira mentoria que nós tivemos com o Dr. Fernando, o quanto ele falou da neuroplasticidade. E esse caso é um caso típico de neuroplasticidade. Do quanto essa criança conseguiu se desenvolver, a sua estruturação subjetiva pode ser estruturada, pode ser constituída de uma maneira mais saudável, para além já do seu comprometimento orgânico. Então, vamos ver o primeiro vídeo do Pedro. Esse vídeo foi logo no início do seu acompanhamento. O quanto foi importante que a terapeuta, a profissional permitisse e mostrasse para o Pedro que ele era capaz, que ele poderia, sim, falar, se relacionar, aprender, ou seja, que ele estava sendo autorizado a saber. Vamos ouvir. Compartilhe o áudio, Patrícia. Ah, o áudio não está indo? Não. Deixa, deixa eu ver aqui, tá? O áudio, o áudio. É, que pena, né? Compartilhar o áudio. Compartilhar o som do que está aqui, eu estou noido. Agora saiu. Pronto. Me conta, quem é esse que está aí na sua mão? Ouça, o que você consegue. Como é o nome dele, Pedro? Apertou o dedinho dele? O olhinho. E o narizinho? E a boquinha? Cadê a boquinha dele? Deixa a tia ver. Ah, é essa aí. Tá bom. Como é o nome dele agora? Cadê o gatinho do pedro? Cadê o gatinho do pedro? Por que ele não está falando? Tá, um monte de pedro a sua linguinha? Cadê a linguinha do pedro? Mostra pra mim, mostra pra mim. Ó a minha, ó a minha. Cadê a sua? Manda um beijinho pra tia. Bom, vocês conseguem perceber que inicialmente o Pedro, ele estava indo no processo de transferência com a profissional, nós estávamos trabalhando, construindo um almoço de transferência. Três minutos, Patrícia. Três minutos, tá? Oi? Três minutos. Três minutos. Certo. Dez ou três? Três minutos. Tá, vamos ver. Tem mais alguns vídeos rápidos. Vamos concluir. E abre a boca. Ó, pegou! Fala bem. Vejam como ele interage já muito mais. Abriu outro botão, abriu a boca. Pega aí como ele abriu a boca. Isso. O peixinho abre a boca pra falar. E o peixinho abre a boca... O peixinho abre a boca pra comer. E o Pedro abre a boca pra... Fala. 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 Isso mesmo. Não me abriu a boca pra eu falar. Ó, o peixinho quer comer. Isso. Muito bem. Beijo a gente já. Aí. Outro agora. Bom, eu vou interromper esse, Alex, pra que a gente possa ver o outro rapidamente. Vocês percebem que, inicialmente, a gente constrói um espaço transferencial dentro do sete analíticos. Um espaço de acolhimento, de respeito, de afeto, pra que ele se sentisse confiante. E, a partir desse lugar, ele começou a se desenvolver e a se sentir autorizado simbolicamente. De saber que podia e que conseguia falar e se comunicar. Vejam a diferença nesses últimos livros. Estão bem. Olha. Tudo bem? Tudo. Tudo. Me diz quem é esse amigo que chegou aqui. Freud. É o Freud. Olha. É o Freud, Tia Patrícia. Freud. O Freud? O Freud é seu amigo? A gente está aprendendo muita coisa com o Freud, né, Pedro? Mostra pro papai, o Freud. Mostra pro painho. Freud. Esse é o... Bom, eu trouxe essa experiência clínica que a gente sabe que a teoria, ela é extremamente importante, que ela vai respaldar as nossas intervenções, mas a clínica, ela ilumina a teoria. E a gente vê o quanto a gente vê vivo ali, acontecendo no nosso consultório, tudo aquilo que a gente estuda teoricamente. E o quanto o processo do Pedro foi lindo. De desenvolvimento, de desenvolvimento, de aquisição dessas funções que estavam prematuramente prejudicadas. E aí eu quero finalizar essa minha apresentação, essa participação nesse congresso maravilhoso, com profissionais fantásticos, falando um pouquinho do que me motivou a estar e atuar na clínica de pessoas com deficiência. O quanto a minha atuação clínica, minha escolha, quanto profissional da área que se diz respeito à minha própria história de vida. Patrícia Stankovic nasceu numa família circense, onde a diversidade e a sensibilidade artística se viam notáveis no ambiente. Logo na adolescência, veio a percepção de que o mundo precisava conviver melhor com as diferenças, sejam sociais, culturais ou econômicas. No curso de filosofia, encontrou respostas para muitas de suas inquietações em relação ao mundo e ao ser humano. Na psicologia, foi fácil reconhecer o desejo de atuar no universo clínico. Logo, a psicanálise trouxe a identificação como acompanhamento de crianças com deficiência...